Olá, mais uma vez nós nos encontramos aqui em nosso canal do Advento, preparando o Natal do Senhor para falarmos da quarta semana do Advento. Esta que é a última neste degrau de preparação para o Natal do Menino Deus. A quarta semana do Advento traz como figura central Maria, Nossa Senhora. Ela que dentro do plano de Deus é este modelo da nova humanidade. Em Maria cumprem-se todas as promessas de Deus realizadas no Antigo Testamento. Ao dar o cumprimento da profecia do profeta Isaías, quando diz na primeira leitura deste domingo que, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho ao qual porá o nome de Emmanuel. Significa Deus conosco. Este cumprimento da profecia realizada por Deus na vida de Maria a torna esta figura central, principal, nesta espiritualidade do Advento, preparando-nos para o Natal de Jesus. É claro que centro de toda liturgia é Cristo. Em toda e qualquer liturgia, Ele é o centro. Entretanto, a figura principal desta liturgia é Maria que nos oferece, no seu sim, a sua participação no projeto de Deus, a graça da salvação pela realização das promessas feitas pelo Pai lá no Antigo Testamento. Peçamos, portanto, que nesta liturgia do quarto e o minho do Advento, às portas do Natal do Senhor, o nosso coração busque em Maria este modelo de preparação e participação do mistério de Deus, dando também o nosso sim a todo o seu projeto. Desde já, uma abençoada semana e um feliz e santo Natal para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.